Na cidade de Simonésia, um homem de 26 anos e um adolescente de 17 foram detidos por suspeita do crime de tráfico de drogas. Essa ocorrência foi no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ao perceberem a aproximação da polícia, os dois avisaram outros indivíduos que estavam em uma casa que conseguiram fugir. Um deles estava aparentemente com uma arma de fogo nas mãos e os outros dois foram contidos e abordados. Durante as buscas, foram encontrados nove porções de maconha, nove porções de cocaína, três munições intactas calibre .38, balança, radiocomunicador e quase R$ 360. Ainda segundo os militares, um dos suspeitos tem diversas passagens por tráfico e já tinha sido preso no último domingo na posse de uma submetralhadora.